Música Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um Nova News E temos duas notícias sobre o mercado nacional de Jornal das Esquilhas A primeira delas é que os nossos parceiros lá do Trek Brasilis estão lançando seu primeiro livro Isso mesmo, em comemoração aos 20 anos do portal Trek Brasilis Eles estão lançando um livro fascinantes O livro tem vários autores, 20 autores, tudo bem? E cada capítulo de um autor fala de um personagem da saga de Jornada nas Estrelas Conforme a matéria que eles colocaram A gente tem o Archer, o Pike, a Burnham, o Saru, o Kirk, Spock, McCoy, Picard, Data, Troy Worth, Sisko, Kira, Odo, O'Brien, Ducati, Garak, Michael Eddington, Catherine Janeway E a 7 de 9 são os personagens que estão nesse capítulo ainda, além desse livro, além de um capítulo sobre a Enterprise Então parabéns aí para o pessoal do TV E olha, está na pré-venda, entra lá no site do Trek Brasilis, você tem todas as informações, tudo bem? E se você quiser o seu autografado, eu tenho uma dica para você Dia 5 de outubro na Starcon que vai ter Trip, isso mesmo, engenheiro-chefe da primeira Enterprise no Brasil Muitos desses autores, certo? Como Salvador, o Penteriche, o César, o Frank e outros tantos que estão aí nessa empreitada Vão estar na Starcon Então você consegue o seu autógrafo Sem falar que nós já estamos vendo de ter vendas desse livro também na Starcon Mas entra lá no site e já faz a sua pré-ordem para conseguir chegar o mais rápido possível na sua mão E pegar o autógrafo do pessoal na Starcon E a segunda notícia já não é tão legal assim, principalmente para os colecionadores como eu O que acontece é que a segunda temporada de Star Trek Discovery aparentemente não vai sair no Brasil O pessoal do Trek Brasilis conseguiu informações com a Sony Pictures A Sony Pictures Home Video é quem distribui o material para o MotoCBS no Brasil E eles parecem que não está no catálogo de lançamentos Bem gente, assim, independente da sua opinião sobre Star Trek Discovery ou não, tá? Independente de qualquer coisa É triste você ver que não vai ter os DVDs Eu, que sou colecionador, fico bravo Porque eu gosto de ter coleções completas, tudo bem? Então você lançar a primeira temporada e não lançar a segunda temporada nunca é legal Até hoje eu sou puto da vida com os caras por não terem terminado de lançar Voyager e Deep Space Nine, para falar a verdade Então, isso na verdade não é legal Aí você fala, ah, mas tem todo dia na Netflix A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe se vai sair da Netflix Mas olha, eu até entendo Eu entendo pelo fato de que a Discovery está no Brasil principalmente Por ser limitado a Netflix, tá? Tudo bem? E tem muitos fãs casuais de Jornal da Sala que não são assinantes e não estão atrás, tá? Acabou não fazendo tanto sucesso quanto nós gostaríamos que uma série de Jornal da Sala nova fizesse Então, dá para entender por que o não lançamento Mas mesmo assim, gente, pô Lança aí as coisas para o pessoal Sabe qual é a melhor maneira de você combater a pirataria? Lançar o original e deixar que as pessoas comprem o seu produto, né gente? Mas olha, a mídia física está morrendo É verdade, está morrendo, mas ainda tem um nicho de colecionadores Então você faz uma tiragem menor para eles, né? Mas de qualquer maneira, está aí as notícias Deixa aqui no comentário, tá? Parabéns aí para o pessoal do Trek Brasilis pelo seu primeiro livro Estamos esperando que o segundo venham outros personagens que eles não falaram Como o Trip, o Riker e outros tantos personagens tão legais É isso aí, galera Não se esquece Starcom dia 5 de outubro Falou, galera!